Oi, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu tenho uma mensagem muito importante para compartilhar com você. Vou te mostrar como ganhar dinheiro de verdade na internet. Eu tenho certeza que você pode conquistar sua independência financeira através desse ensinamento que eu vou te passar a seguir. Primeiro de tudo, eu vou dizer que é particular, que tudo que eu vou passar aqui, que eu já uso pessoalmente. Já tem seis meses que eu trabalho com a internet e eu vou compartilhar com vocês aquilo que já vem dando certo para mim ao longo desse tempo. Então, preste muita atenção nas dicas que eu vou dar aqui, pois antes de eu começar a trabalhar com a internet, eu não sabia nada e as pessoas que me ensinaram me passaram tudo isso que eu vou te passar agora. E deu certo para mim e se você seguir tudo isso que eu vou te passar agora, vai dar certo para você também, pois eu tenho certeza que são fundamentos principais e iniciais para você começar a ganhar dinheiro na internet. Então vamos lá. Primeiramente deve estar se perguntando, muitas pessoas se perguntam também, é possível ganhar dinheiro com a internet? Pois muita gente não ganha, muita gente não viu, muita gente acha que isso é um mito ou mentira. Porque parece ser muito bom para ser verdade, né? Simplesmente o dinheiro sai da internet e para a sua conta. Hoje em dia, gente, a internet cresceu o tanto que é possível sim ganhar dinheiro na internet. Até um tempo atrás, alguns anos atrás, já era possível, mas era mais difícil, pois não existiam ferramentas confiáveis de pagamentos e entre outras aí para ganhar dinheiro na internet. Hoje em dia, mudou tanto, atualizou tanto. são tantas ferramentas como, por exemplo, o PayPal, o PagSeguro, para poder estar recebendo esses pagamentos, sem contar as outras confiabilidades que existem na internet, que é possível sim, com trabalho é possível ganhar dinheiro na internet. Como prova disso, eu resolvi mostrar a prova dos meus ganhos, ganhos na internet, pois muita gente duvida, duvida que é possível ganhar dinheiro na internet, só por falar não é suficiente. Então, vou te mostrar aqui as provas dos meus ganhos na internet dos últimos meses, desde quando eu comecei a trabalhar com internet, e mais os ganhos atuais, né, desse mês. Eu vou ampliar a tela para você ver aqui, ó. Nesse mês, em um mês eu ganhei mais de 10 mil reais, né, com meus ganhos na internet. Então, é, esses foram ganhos aqui, é uma prova autenticada, entendeu? Como você pode ver aqui, é uma prova real, não tem nenhuma alteração, nem porque tem motivos para eu fazer isso, né, não preciso fazer isso. Então, é, esses foram, esse valor aqui, em verde, é o valor que eu ganhei no último mês, nesses 30 dias, nesses últimos 30 dias. E, desde os primeiros meses, eu fui ganhando dinheiro. No primeiro mês, eu não tive esses resultados, lógico, né, a tendência é ir aumentando com o decorrer do tempo. Então, por isso que eu falo para você, é uma tendência a aumentar. Então, no primeiro mês, no primeiro mês, eu faturei, né, 600, quase o salário mínimo. No segundo mês, já, mais do que dobrou, foi para 2 mil e uns quebrados. No segundo mês, eu já cheguei a incrível marca, uma incrível marca de 5 mil reais. E assim por diante. Até nesse mês, eu já está faturado mais de 10 mil reais. E essa quantia vai aumentando, ou seja, é uma máquina de fazer dinheiro e aumentar essa quantia. E essa quantia aumenta a cada mês. A vantagem que a internet dá é que um trabalho que você faz, que você fez há 6 meses atrás, ele te dá dinheiro até hoje. Ele te dá dinheiro no primeiro mês, dá dinheiro no segundo mês, e, consequentemente, você vai aumentando os seus trabalhos na internet, esse valor vai aumentando. Porque o que você fez há 5 meses, você tem ganhos com esse trabalho até hoje. Então, por isso que vai dobrando, o valor vai aumentando. Diferentemente de um trabalho tradicional. Um trabalho que você faz no serviço tradicional, o que você fez no mês, você só ganha naquilo mês. A vantagem da internet é que um trabalho que você faz nos meses anteriores, você ganha sempre. Sempre você tem ganhos com trabalhos passados. Então, vamos seguir com essa videoaula. Então, com as minhas experiências, os principais erros que eu já vi dos iniciantes de internet, que bloqueiam, que evitam esses iniciantes a ganhar dinheiro na internet, vou citar aqui nessa parte da videoaula. Os principais erros que você não deve cometer para ganhar dinheiro na internet. Vamos lá, o primeiro. Procurar dinheiro fácil e rápido na internet. Muitas pessoas não conseguem ganhar dinheiro na internet porque procuram maneiras fáceis e rápidas de ganhar dinheiro na internet. Evite procurar dinheiro fácil e rápido. Porque muitas vezes, essas pessoas que prometem dinheiro fácil e rápido, são golpes. Nunca você vai conseguir dinheiro fácil nem rápido. Tanto na internet como fora dela. Como você não existe, você pode ver aí, não existe uma pessoa que ficou rica da noite para o dia fazendo nada. De braços cruzados, assistindo televisão, dormindo e etc. O dinheiro da internet vai vir fácil sim. E até rápido. Mas só que você tem que trabalhar, você tem que dedicar. Depois que você tiver uma estrutura na internet, o dinheiro vai vir até quando você estiver dormindo. Então, não pense que você começando a trabalhar hoje, você já vai conseguir resultados amanhã. Isso é impossível. Segundo. Ser imediatista. Querer tudo para ontem. Evite querer dinheiro para ontem. Começar a trabalhar hoje e já querer ver os resultados. Isso pode frustrar você e fazer com que você fracasse. Evite ser imediatista. Deixe as coisas acontecerem naturalmente. Próximo. Não investir em seu negócio. Querer tudo de graça. A maioria das pessoas querem informações grátis na internet. Procuram não querer investir. Acham que vão conseguir ganhar dinheiro na internet sem querer tudo de graça. Não existe informação de qualidade. Informação relevante, grátis. Procure investir em seus negócios. Você não está gastando dinheiro. Você está investindo em você. Você está investindo no seu futuro. Você está investindo no seu profissional. Então, pense desse jeito. Você tem que investir. Investir. Você não vai precisar investir em grandes quantias. Mas é necessário, sim, fazer investimento principalmente em conhecimento. Você precisa aprender. Você precisa pôr em prática. Então, para isso, você tem que investir em alguns conhecimentos. Próximo. Depois que você tiver sucesso, você naturalmente fica relaxado. Evite isso. Procure focar. Focar e sempre seguir a linha sua de trabalho. Evite parar de trabalhar. De relaxar mesmo. Que o sucesso vai vir, com certeza. Eu tenho sucesso. Eu sou a prova viva que eu faço sucesso na internet. Então, eu não relaxei. E com isso, os meus resultados estão a cada dia maiores. Então, continue. Sempre manter o foco. Próximo. É um principal aqui que você deve nunca cometer esse erro. Desistir dos seus objetivos. Muita gente desanima porque não vê resultados de inicial. Não vê resultados comendo. Acha que não vai conseguir. Esse é o principal erro para o seu fracasso. Por favor, nunca desista dos seus objetivos. Mesmo que os resultados não venham de começo. Se você manter a sua linha. Manter o seu trabalho. Eu te garanto com 100% de certeza. Que você vai conseguir almejar seus objetivos. Vai conseguir conquistar a sua liberdade financeira. E ganhar dinheiro na internet. Isso para qualquer coisa da sua vida. Mas principalmente na internet. Você não desanime nunca. Se você seguir a sua linha. Você confiar em você. Com certeza. Você vai ganhar dinheiro na internet. E vou te mostrar agora. Os principais fundamentos. Para você começar a ganhar dinheiro na internet. A sua mentalidade. Tem que ser essas aqui. Que eu vou te falar agora. Aprender com quem sabe. E já ganha dinheiro. É um fundamento importantíssimo. Hoje existe. Pessoas especializadas. Em ensinar. E que já ganham dinheiro. E estão dispostas a ensinar. Quem ainda é leigo no assunto. Quem ainda não ganha. Quem ainda busca conhecimento. Por isso que eu falei para você. Dos ensinamentos. Existem pessoas hoje. Que trabalham com ensinamentos. Profissionais. Então. É muito importante você aprender com quem já ganha. Porque essas pessoas. Estão aptas a te ensinar. Aquilo que realmente funciona. Que na verdade são métodos e estratégias. Eficazes. E eficientes. Para ganhar dinheiro. Dedicar no começo. Para colher os frutos. Você deve sempre. Dar uma dedicação a mais no começo. Pois os frutos. Você vai colher em breve. Dar uma dedicação. Pois você com certeza vai colher os frutos. Evite relaxar. Evite preguiça. Evite. Ficar de braços cruzados. Ponha mesmo em prática. Aquilo que você vai aprender. Manter seu foco. Mesmo depois do sucesso. Já falou isso anteriormente. Você deve manter o foco. Não desista. Não desanime. Não. Deixe de trabalhar. Mantenha o foco. Mesmo depois do sucesso. Se você já está ganhando muito. Continue. Focado. Pois você vai ganhar muito mais. Quanto mais você dedicar. Mais você vai ganhar. Você não precisa se matar. Mas você precisa só dedicar. Tirar algumas horas por dia. E com isso você vai ficar sempre cuidando do seu negócio. E com isso você vai sempre estar resultados maiores. E por último. Usar suas habilidades a favor. Seu hub. Seu hobby. Se você tem um hobby por exemplo. Fazer aquilo que você gosta. Se você faz aquilo que você gosta hoje na vida real. Procure migrar para a internet isso. Pois hoje em dia você pode ganhar dinheiro com aquilo que você sabe na internet. Ajudando outras pessoas. Mas é possível ganhar dinheiro com a internet. Então. Esses são os principais fundamentos. Então vamos lá. Quais são as maneiras. Principais maneiras de ganhar dinheiro na internet atualmente. Então. Em primeira mão. Eu vou te mostrar aqui. Quais são as principais maneiras. Que você vai conseguir ganhar dinheiro na internet hoje. Que você deve seguir. Você não precisa seguir todas elas. Mas precisa. Pelo menos. Escolher uma delas. Para você ganhar. E fazer muito sucesso na internet. Então vamos lá. Vou citar aqui. As principais maneiras. Programa de afiliados no Brasil. Nos Estados Unidos. Isso movimenta bilhões e bilhões de reais. Todos os anos. E hoje no Brasil. Está crescendo a cada ano. Então se você começar hoje. A conhecer o programa de afiliados no Brasil. Você pode ganhar muito dinheiro mesmo. O programa de afiliados no Brasil está crescendo. E quem começar agora. Vai sair na frente. Produtos digitais. Você pode criar o seu próprio produto digital. O que é produto digital? Produto digital é infoprodutos. São informações. Em forma de produtos. Que você pode vender na internet. As vantagens de um produto digital. É que o seu custo é praticamente zero. E os lucros são praticamente 100%. Porque não tem matéria-prima. Então o produto digital. Tem uma taxa muito grande de lucros. Google AdSense. Para você que não ouviu falar. Google AdSense é a monetização. A ferramenta do Google de anúncios na internet. Então. Se você quiser saber mais sobre o Google AdSense. Você pode acessar os vídeos do nosso blog. Para conhecer mais sobre essa ferramenta. Que movimenta milhões e milhões de reais. Todos os meses. E. Loja virtual e importação. Você pode trabalhar importando produtos. E criar uma loja virtual. Vendendo mercado livre. Que hoje em dia dá muito, mas muito dinheiro na internet. Melhor forma de trabalhar. Porque você pode alcançar público. Em todo lugar do país. E até no mundo. É diferente de uma loja física. E claro. Criando um blog de nicho. Um blog de nicho é um blog. Um assunto específico no blog. Você pode criar um blog. E ganhar muito dinheiro com ele. Então na teoria. Essas são as principais maneiras. De ganhar dinheiro na internet. Atualmente. Então por onde começar? Vou te explicar aqui. Como você deve começar. Primeiro você deve aprender. Depois que você aprender. Lógico. Você vai colocar em prática. E. Consequentemente. Você já começa a ter o dinheiro. Então é simples assim. Você aprende. Coloca em prática. E já vê os resultados. Em dinheiro. Então. Essa foi a teoria. Essa videoaula mostrou a teoria. De como ganhar dinheiro na internet. Foram. Experiência minha. Própria. Que eu passei para você. São coisas que realmente dão resultados. Então essa é a mentalidade. Que você deve ter na teoria. Então se você quer começar agora. A ganhar dinheiro na prática. Siga as instruções. Para aprender na prática agora. Acessando o site. Na descrição do vídeo. Abaixo agora desse vídeo. Pois tem informações valiosíssimas. Na prática. De como você vai começar a ganhar dinheiro na internet. Esse vídeo mostrou a teoria. Agora na prática. Tem todo o ensinamento. Em aulas. São videoaulas. Na prática. Passo a passo. De como ganhar dinheiro na internet. Esse ensinamento. Foi o que me fez a ter esses resultados. E eu estou passando para você. Em primeira mão. Esse ensinamento. Que está fazendo milhares e milhares de pessoas. A ganhar dinheiro na internet. Siga as instruções. Abaixo desse vídeo. O site está na primeira linha da descrição. Acesse e confira. Como você vai ganhar. Na prática. Dinheiro na internet. Um abraço. Se você gostou desse vídeo. Clique em gostei por favor. Se inscreva em nosso canal. Para ficar por dentro das atualizações. Qualquer pergunta. Dúvida. Sugestão. Pode mandar o comentário. Abaixo desse vídeo. Que vou te responder. No mesmo dia. Um abraço. E até mais.